Vocês aqui falam o Luiz e hoje nós vamos aí testar a portal Tinha um iSuzer tentando me matar, mas ele correu pra mim Mas enfim, vamos de showcase Lembrando que eu não estou com os status na fruta e sim na espada E depois eu vou mostrar meu combo e tá tendo essa oferta limitada Pra quem ainda não comprou, aproveito Eu recomendaria vocês comprarem porque Pô, 5 fruta permanente, mas vai dar muito complexo Vamos começar com o clique dela Esse clique não dá dano primeiramente, tá? Ele é só um pulso mesmo Mas é um bom clique pra poder fugir Caso você pegue de portal pra poder fugir Ou pra poder pegar o inimigo de surpresa Vamos para o portal dash Ele basicamente funciona da seguinte forma Usa um dash nele de portal E empurra e você cria um portal atrás dele Tipo, você cria vários portais em seguida e ele vai levando dano Até ele bater no chão com muita força E vai planar O segundo ataque é o escape paralelo escape Ele mistura Ele mistura E dos dois, toda vez que você sai, entra World Warp Você pode colocar o lugar no mapa Esse todo mundo já sabe É... O ataque é mais provável, né? Mas tá aí Temos o 4, um leap Que ele... Basicamente... Você teleporta E quando o seu inimigo passa por esse portal, ele vai levar dano É bom pra farmar É muito bom Pra farmar Candy E o Dimensional Rift, que é o Vzinho, presente de maestria Você cria essa expansão de domínio Não ligue no barulho Eles criam esse... Você cria essa expansão de domínio Fica prestando atenção, você vai dar sua energia Que é que... Gasta muita energia Você não consegue sair daqui Ó Você tem que se levantar Pra cá, pro meio E... Aqui bufa todo o seu dano Basicamente E quando você Inicial Rift de novo Você sai Ou você pode usar um portal que tá lá em cima No topinho Que você pode sair Inicial Rift Agora nós vamos pro combo Que eu mesmo fiz Eu vou tentar fazer ele Ó Se eu uso o Parallel Escape Mas eu vou usar o Verde Ele vai dar esse daninho Em 109 O problema é o lag Galera É o problema Mas ó Metade da vida do cara Ela já foi Só com esse começo Se eu acertasse o Z Seria da... Iria da ban Mas a gente vai tentando Várias vezes pra você ver Ó Parallel Escape Vendo 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 Foto Skip Olha pra trás Portal Dash Aí segura Aí eu recomendaria você usar o X Da sua guitarra pra stunar E depois usar o X do Death Step Fica fácil de acertar O combo Ele quase mata um player Ou seja Ele só com um buff de bounty A gente vai tentar aqui fazer Eu não sei muito Como Então é que eu não meio bar Fica difícil Mas... Aí você, ó Não matou Mas já era pra você olhar pra cima E usar o X Né? É... É um combo bom Mas não é hit kill Ah, e eu tô com o meu primo João Fala aí, Mojinho Opa Eu vou tentar fazer esse... Galera, vai me treinando Esse combo, ele é fácil Ele é fácil Ele pode ser o escape? Pode Mas pelo menos É um combo bom Que suporte Caso você queira ajudar Seu amigo A do meu seu inimigo Mata com a sua guitarra Se o cara não ficar Se o cara for Não fugir Né? A sua guitarra finaliza Mas você pode usar o Z Da sua guitarra Pra se tornar um inimigo mais ainda E usar O X Mas o combo dele é hit kill Com o maximum overheat Vocês vão ver agora Se eu acertar Não reparem no led Vamos lá, galera Nós vamos acertar esse combo Porque o combo ele não é difícil Mas também ele não é fácil Depois eu aperto Você deve postar na areia E usar a mesma vez Eu não sei porque Ele não usou O rocket kick Mas Tá valendo Vai Espero que a gente consiga Fazer o combo Do máximo O over E a gente acabar Porque Para lá Vai Ele não acertou Galera Eu não entendi Ele não tá acertando Deixa eu ver Se eu acerto Era esse cara Esse 2.7 Que tava me caçando Mas ele correu pra mim Ele tava ali Agora Vai Vamos tentar fazer de novo Eu acho O máximo over Eu não entendi Mas ok Vamos lá Tentar uma última vez Galera Se você for Um portal user Você pode usar esse combo Mas se você quiser Você pode usar os combos Que os caras mais usam Que tem eletricidade Claro Tal Mas eu tô usando Death Step Porque eu acho Death Step Um bom estilo De um atracismo Do mar É como se fosse A portada Como se fosse O irmão Gimbo Da Shadow Só que um pouco pior Não é porque Oi Espera Se eu não tivesse com lag Galera Eu conseguiria matar esse clone Sabe Se eu não tivesse com lag Eu conseguiria matar esse clone Mas Como se fosse um pouco de lag Né Algum jogo aí que tava lá Não Não tá lagado Mas você também Reclamando que não tem que fazer A cola Não Não É galera Hit Kill Se o cara sobreviver Você pode usar sim O Dimensionamento Que não vai ter problema Tá Mas o combo é bom Eu acho ele bom Eu vou usar ele bastante Provavelmente Até pegar uma nova fruta Que falta Blizzard Pra mim Né É Sinceramente Mas eu posso Sei lá Faz um desafio Pegar todas as coisas Colocar no seu máximo Aí pra quem Ele botou De Warp E aqui se teleporta Pra qualquer lugar do mapa Que minha Door Fazia mesmo Mas então é isso galera É o showcase aí Da nova door A portal Basicamente Com os NPCs Não funcionam Claramente Você só dá dano Ele vai ficar no seu spawn Provavelmente Ele vai Pra dimensão Só que como que a dimensão É em outro local Basicamente Ele respawn Porque se o boss Vai pôr no seu spawn Ele vai respawnar Mas galera O Dimensional Rift Sim funciona com players Por exemplo Se Ó Só tem dois caras Se um cara Usar o Dimensional Rift Num player Ele vai ser Portados Pro Dimensional Rift E aqui Vai bufar Todos os seus ataques É muito bom Eu vou chegar Eu gostei bastante Dessa portal Gostei bastante Dessa door Reward Mas não vou sentir Falta da antiga Mas Essa portal aqui Superou Em um Superou A Nossa queridíssima Nossa queridíssima Door Antigamente Mas eu vou sentir Falta daquela fruta Nossa Eu não lembro Que eu corria pra cacete Isso Galera Muitos podem falar Nossa A door É uma fruta Que Muito de hunter O cara não pode Tomar um daninho Que ele já quer correr Galera Tem gente que quer Usar portal Tem gente que não quer Tem gente que fala Que é uma fruta Muito boa Tem gente que fala Que não é Eu acho A door Uma fruta skill Eu acho Ela uma fruta skill Porque agora Eu tô com o combo E a door Era Eu não sei se Ela tinha combo Mas era difícil De fazer Alguns era difícil Outras Faço Eu acho Que o melhor Dos combos de door Que existia Antes desse revamp Era o da Fer Que o da Fer Galera Isso Cara Da Fer É a mente Mas galera Eu fiz esse combo Você pode falar Que ele tá ruim? Pode Você pode falar Que ele tá bom? Pode Eu não vou ligar Quer dizer Pra quem achar A portal boa Acha ela boa De verdade Mas Aí galera Você pode prender O seu inimigo E ele fica Tomando dano Matei na portal Mas é isso galera Esse é o showcasezinho Da door Revamp Muito boa Gostei bastante dela Espero que vocês Usem ela Muito sério Ela tá muito top E Caso você queira Mais um vídeo De showcase Vai que eu trago um showcase Será que eu pego uma blizzard Eu vou comer E vou trazer um showcase Pra vocês Quando pegar todos os ataques Da blizzard Se um dia Eu conseguir pegar ela Mas vocês se perguntam Luiz Como que você pegou a portal? Eu já tinha uma dor guardada No meu inventário Então Só virou a portal mesmo Mas é uma fruta Muito top Eu gostei bastante dela É Os cara Os Criadores Devo Fizeram Muito esforço Só pra poder fazer ela E Mano Eu gostei bastante E A door ficou ela muito top Vê essa revampo Sério Principalmente de Missionary Rift Até pensei Mano O que acontece Se a energia Acabar Com o Missionary Rift E toda vez que acontece Tudo você Só vai Não sair daqui de Missionary Tipo assim Lembra que eu disse No começo do vídeo Quando você Usa o Missionary Rift De novo E você volta Não importa a distância Que você for A diferença é que Você só vai mais rápido Mas se fosse Daquela lentice Que nem você Abre o portal Ou quando você sai Usando o Missionary Rift Por perto de você Lá do meio Pode ser isso Mas é isso galera O range é perto Se der curto Do Missionary Rift Mas eu acho que é isso Esse foi o showcase É o Death Step Também deu revampi Tipo agora o Rocket Kick Que você fez Isso em maçã Né? O Bullet Wind Agora você consegue ver Meio que onde ele está indo O Vermilho Drill Agora sempre tem pernas Sim, umas pernas melhores E no máximo O Overheat Ficou diferente Não é que nem o nosso Perdíssimo Dark Step Galera No caso eu tenho Dark Step Ó Eu tenho O Death Step Level Max Não sei se tem De maestria Só que eu só tenho O Dark Step No 4x de maestria E ele está Ele é muito diferente Aí ó Tipo Ele se chama Overheat Só que Tem o Só que o ataque Do Death Step Do Death Step Se chama Max No Overheat É diferente Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Por favor Eu demorei um pouco Para pegar o V Mas é isso Deixe o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E eu vejo vocês No próximo vídeo De showcase de frutas Falou